Card Ping Pong apresenta, Borrachinha. Nome completo, José Luiz de Moura. Nascimento 15 de outubro de 1949. Altura, 1 metro e 78. Peso, 72 quilos. Posição, goleiro. Equipes que já defendeu, Flamengo e Nacional de Manaus. Curiosidades, Borrachinha tem esse apelido por ser filho de um grande goleiro do passado, Borracha, que defendeu o Flamengo e a Seleção Brasileira nos anos 40. Borrachinha iniciou sua carreira no Juvenis do Flamengo, levado pelo pai, e neste mesmo time assinou seu primeiro contrato profissional. Se não jogasse futebol, gostaria de ser dentista, e acha fundamental em sua carreira a força de vontade e a dedicação. Seu maior sonho seria ser convocado para a Seleção Brasileira como foi seu pai. Seu hobby é colecionar discos do Roberto Carlos, de quem é fã. Roberto Dinamite é seu craque, e peixe assado com perão, é o prato que mais gosta. Hoje atua como treinador de goleiros em uma academia de futebol em Doha, no Catar. Este é, Borrachinha do Botafogo.